A CIDADE NO BRASIL Teve o desplante de querer que eu desrespeitasse a lei Isso é... 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 crime! Oh Jerkopp, sou Falcão Traça Esta cidade precisa de um verdadeiro e implacável super-herói Que consiga impor a lei Sim, senhor A Ladybug e o Gato Noir devem ser destruídos É essa a minha condição para te ajudar Assim que conseguires recuperar os miráculos deles, terá-los até mim Estamos entendidos? Afirmativo, o Gato Noir e a Ladybug não terão qualquer hipótese contra mim A justiça reinará nas ruas de Paris Está fora de questão aproximar-se da minha filha ou da mala dela O senhor sabe quem eu sou? Por favor, senhores, estamos numa escola Pensem nas crianças que vos observam Tenho a certeza de que a pulseira não está longe O mais certo é a pulseira ter escorregado da mala dela Se eu fosse a pulseira, também tentaria fugir para o mais longe possível daquela idiota É! O Nino tem estado a filmar com o telemóvel Podemos ver o que de facto se passou A minha filha Marinette vai distribuir croissants acabados... Olhem! Ali! A Sabrina a segurar a pulseira da Chloe Ah! Sim, mas eu devolvi a pulseira logo a seguir Chloe, e se espreitasses na mala da tua amiga? Estás a dizer que sou uma ladra? Não! A Chloe é que acusa as pessoas sem provas Eu só estou a ver o que está nas imagens Ah! 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 Sim, eu desenhei a pulseira, mas não a roubei A senhora está detida Detida? E por que razão? Atirou lixo para a via pública e não respeitou o semáforo? Bom, sim, talvez o tenha feito, mas isso não é motivo para deter uma pessoa Já agora, quem é você? Não tem ar de ser polícia? Condemna-a ao serviço de recolha de lixo Próxima missão, aplicar justiça ao presidente da Câmara Dá-me esse vídeo, vou mandá-lo analisar por profissionais Nem pensar, o telefone é meu Com quem pensas que estás a falar, sou o presidente da Câmara Onde está o diretor da escola? Quero falar com o diretor! Imediatamente! Não vou incomodar-te com os pormenores desta história É longa e aborrecida Vais explicar? E depressa! Estamos metidos num sarilho E dos grandes? Se dos grandes te estás a referir aos meus abdominais Tenho de agradecer-te por teres reparado neles Eu diria que temos um problema ainda maior Ei! Não tem autorização para entrar aqui? Eu posso entrar onde eu quiser e quando quiser eu sou a lei Talvez, mas aqui quem manda sou eu É culpado de obstrução à justiça O Neno a correr à volta do pátio Não, por favor, soporro! Não posso transformar, mas porquê? Se te transformares, a pulseira será absorvida comigo e danificará os teus poderes Ah! Em breve a Ladybug e o gato no ar irão ao encontro do seu destino Estás a ver, Chloé? Eu tropecei na tua mala, mas foi a Sabrina que pegou na pulseira O Nathaniel desenhou-a. Somos todos suspeitos Estás a insinuar o quê? Eu não roubei a pulseira dela Pois, eu também não. O problema é que a Chloé insiste em acusar as pessoas sem ter provas Muito bem, visto que és uma das suspeitas, presumo que não te importes que reviste a tua mala À vontade, desde que revistes a mala de toda a gente Ninguém vai mexer na minha mala Marinette, deixa os adultos resolverem isto Papá, ela chamou-me ladra. Estou simplesmente a defender-me Sim, mas tal como a Chloé, também estás a acusar os teus amigos Eu sou a mulher amiga da Chloé. Nunca lhe roubaria nada Então e o Adrien? Ele aparece em pelo menos 4 segundos do vídeo E depois desapareceu Não, não foi o Adrien Por que razão havia de roubar uma pulseira? Se há um culpado, ele está entre nós Tu estás a acusar-nos? Quero um advogado Marinette, pare imediatamente Vamos revistar os pais também Onde está o presidente da Câmara? Pai! É o pai dela Bom dia, posso ajudá-lo? Onde está o presidente? Sinto muito, mas acho que se foi embora Está a mentir? Eu, sim, quero dizer não Se ninguém falar, detenho-vos a todos Onde está o seu pai? Não faço ideia Senhor diretor, ordene-lhe que descubra imediatamente quem roubou a pulseira da minha filha É uma peça de grande valor Sim, é senhor presidente